Ela disse que hoje gostaríamos de tangenciar os aspectos mais atinentes à organização, à logística dos trabalhos relacionados ao Quantum Leap Institute. Marconinho, você já conhece, já pode deixar o áudio dele aberto, Vaguinho. Marconinho, você já conhece que eu não estou vendo você nem você a mim nesse momento, mas qualquer falha deve ser atribuída à minha pessoa. E vamos deixar em aberto para que eles esclareçam do que falam. Estão falando para todas e todos nós, ou não seria trazido aqui a lume em pequeno público nossa Assembleia de Irmãs e Irmãs em Ideal. Mas ela disse, e eles por intermédio dela, ela pede para deixar bem claro isso, que não é só ela, mas o grupo que ela representa, que você andou se percebendo em caráter Marconinho mais acentuado em um trabalho de estabelecer diretrizes de planejamento bem mais, de forma um pouquinho mais, como poderíamos dizer, obsessivo-compulsiva, ela faz um sorriso largo, como a dizer que não era exatamente isso, mas de uma forma mais minuciosa, pronto, ela disse que é mais apropriado isso, de forma mais detalhada, revendo planejamentos, como que elencando tópicos a serem resolvidos, não só em relação à organização do Contulip, mas em relação a você próprio, listando questões, avaliando e analisando, voltando a estabelecer prioridades, ressignificar as metas que seriam mais importantes e porquê, e isso tendo-lhe sido bastante significativo nos últimos dois dias aproximadamente, só para que isso fique mais claro à sua memória. Você já tem, embora tenha problemas de organização, você tem um traço analítico, só que o que ela está falando é de você ter sido impelido a essa inclinação de listar prioridades, atividades, programações e, no sentido amplo, Marconinho, todos esses aspectos, verificar o que você já tinha elencado, estabelecer novas prevalências do que deve absorver mais tempo, ou deve vir com prioridade a absorver suas iniciativas antes de outras atividades. A partir do que eu já estou dizendo, Marconinho, sua memória consegue ratificar, filho, o que aconteceu? Sim, maminha. Começava com o Contulip, mas entrava nas questões suas, pessoais, de família. Isso. Esse elencar. De família, de preces, de práticas, de leituras, de você, tudo isso, de suas disciplinas espirituais, esse estabelecer um balancete e equilibrar tudo isso, foi um influenciante místico, e que você estava fazendo um levantamento de todas as prioridades e listas de atividades e disciplinas que você tinha que cumprir. Tudo isso, todos esses aspectos, eu fui anotando aqui, né? Então, todos esses aspectos aí que foram comentados... Também. Realmente foram colocados, eu acabei passando por todos eles. Mas, um questionamento mais... Forte. Primeiro eu listei tudo, e depois eu questionei, mas e agora? O que é mais importante aqui? Como é que eu vou distribuir mais para o que eu vou dar mais tempo? Isso foi mais recente mesmo. Ótimo. E ela disse que você estava sob influência de Timistocles com essas reflexões, porque ele gosta de ajudar as pessoas no seu planejamento, e que ela disse que estamos numa era, de fato, de repaginação, de nossos propósitos, de reavaliação do quanto nós imprimimos significado a certas funções nossas, e de exercitarmos o reconhecimento do que seja mais importante, do que seja relacionado ao essencial, e do que possa ser adiado e não procrastinado aquele vício do adiar indefinidamente coisas importantes, não, o que de fato pode ficar para um segundo plano. Mas eles não podem especificar para você, porque aí é campo da sua consciência, do seu discernimento, e dentro, debaixo dessa égide, você vai ser orientado pela intuição, porque a intuição é falada, é abordado o assunto na carta de Nossa Senhora dessa semana, que já foi recebida, e para que você próprio desenvolva esse juízo de valor de maneira o mais refinada possível, para que possa chegar a também conclusões mais acertadas pela experimentação, inclusive, pelo que funciona melhor para si, mas a começar sempre do que é associado ao essencial. Em todos os âmbitos de sua vida, o que é o essencial? O que é o essencial na relação com seus filhos? O que é o essencial na sua relação de trabalho com as pessoas, e de você próprio com a sua atividade profissional? O que é o essencial nas suas atividades de prece? A Eugênia respondeu, sem que eu tivesse percebido, a uma questão bem profunda para mim, para que eu pudesse desenvolver o meu juízo de valor, eles não poderiam dar respostas às minhas dúvidas, ao que seria importante no meu planejamento, naqueles pontos que foram levantados. A primeira impressão que eu tive é que isso era um conceito normal, que era a parte que ela estava falando para todo mundo, mas ela vai adiante e especifica. Ela diz que eu deveria começar pelo essencial, o essencial na minha relação com os meus filhos, nas relações de trabalho com as pessoas, na minha prática de preces, porque eu tinha sempre um conflito nessa questão do essencial, porque eu achava que eu tinha que escolher uma dessas áreas em particular, uma em relação às outras, que uma seria essencial e as outras teriam que ficar no segundo plano. Quando ela deixa claro que, na verdade, existe algo de essencial em cada uma delas, eu tenho que descobrir esse essencial e priorizar esse essencial dentro de cada uma. Isso para mim foi um alívio, um conforto muito grande, porque eu achava várias delas muito importantes e ficava com aquela, como é que eu vou colocar essa em segundo? Como é que eu vou colocar essa outra em segundo? E assim vai. Então ela pede para deixar isso registrado. Eu vou ver se volto, se ela quer continuar desse modo, noto alguma dificuldade para ir em público. Eu sempre tenho uma canalização mais intensa para ver se a psicografia vai favorecer. Quer falar? Isso, eu só ia comentar que eu achei bem interessante, foi que eu raramente eu oro nas minhas orações e eu acabo me dirigindo até Místocles e houve nesse período justamente eu me dirigi até Místocles. Ah, que interessante, rapaz. Então foi um dado interessante adicionar, porque desde o princípio, quando ela começou a falar tudo isso, embora tivesse dito só no final, ela estava vinculando a ele. Tudo a ver, que interessante. Você já estava, portanto, provavelmente, ou você estava intuitivamente percebendo a presença dele, ou ele respondeu a você como o evocador, né? Não importando exatamente o que for. Ela disse que há uma consonância, não é? Há ressonância e consonância. Você evoca e é respondido. Então, ela já está dando a resposta. Você evocou. quanto à comunicação mais direta e pessoal, estamos satisfeitos. Pronto. Então, Marconinho, Vaguinho, bota nós dois aqui para a gente se ver. Então, Marconinho, é isso. Ficou curto, mas qualquer fala dela é maravilhosa, ele está sendo assistido, invocou o temístico, que os temísticos atendeu, no sistema dele de ajudar no planejamento, na logística, não é? E você está sendo ajudado. Acho tão bom isso, deixar a pessoa na liberdade, de não ser dito nada específico, você falando. Marconinho é um presente do céu, sempre. Sem dúvida. Porque fala muito mais, parece pouquinho para você, mas são coisas que preenchem lacunas, que a gente tem, que a gente trazia, que dá aquele alívio, assim, nossa, que bom. Porque quando eu recebo, embora não ache, eu quero dizer porque algumas ficaram muito longas, algumas falas aqui, e que você foram mais curtas, embora tivesse ficando preocupado que as falas fivessem longas nessa parte inicial, porque pode dar a impressão no nosso emocional que é só para aquela pessoa, no caso Marconinho, que eu estou falando, e eu não estou falando com eles e elas só para Marconinho, não é? Mas, por exemplo, quando eles falaram que você estava nesse trabalho de elencar e reavaliar prioridades, o que era importante o que fosse, listar atividades e replanejar, tudo isso estava fora, um pouco fora do seu padrão. Estava mais acentuado como foi dito por ela, não é isso, Marconinho? Foi isso que ela quis dizer e você confirma isso, não é? Sim, plenamente. Porque eu fiz uma lista grande de coisas que eu vinha deixando para trás, de coisas que eu não estava, achei que eu não estava dando a devida atenção e tudo mais, tanto que ela fala aqui do vício da procrastinação, né? Sim. De adiar indefinidamente. E aí eu disse, não, eu vou ter que arranjar maneiras de organizar isso tudo, de fazer, de, a minha dificuldade de multitasking, né? De fazer, de dar atenção para as coisas. Da impressão, nossa, não terminei, ficou faltando alguma coisa, eu quero continuar com isso aqui. Aí não, tem que parar num ponto, seguir adiante e voltar no dia seguinte para poder... Foi importante isso, né, Marconinho, quando ela falou, é diferente de você procrastinar, que é o vício, e adiar porque realmente não é importante agora e deve ser deixado para depois. Que talvez você estivesse condenando, o que dá a entender, né, que isso acontece um pouco com todas e todos nós, não é? Condenando-se por protelar alguma coisa que realmente pode ser deixado para depois e algumas coisas essenciais não podem ser deixadas para depois. E é isso que você, com sua consciência e todas e todos nós, vai avaliar, vamos avaliar o que seja mais importante. Você fala outra coisa. Isso, aí eu listei, primeiro fiz uma lista grande e aí depois, agora eu tenho que organizar essa lista, que foi a parte realmente, né, que daí eu acabei voltando. E agora? Eu começo a fazer umas coisas, começo a fazer outras, algumas foram assim no tranco, outras foram mais tranquilas, mas era, como eu disse, eleger também o que era mais importante, o que era essencial, no meio daquilo tudo que estava, que eu julguei que era necessário, que eu precisava alguma atenção. Mas eu disse o que eu pego, eu vou registrar aqui publicamente, pedir desculpas por aparecer que eu achei pouco, eu realmente acho a Marconi importante, porque só o fato de dizer, olha, não é seu padrão se fazer isso, você fez, sair alencando tudo, no trabalho, na família e tudo mais, fazer listas e ficar com dificuldade de estabelecer o que é prioritário, o que é mais importante, o que é que deve ser adiado ou não, o que é vice-procrastinação ou não, nossa, isso já teve muito dado aí, não é? Aí dá para a pessoa se sentir, como tem muita informação que você sabe que eu não podia ter acesso, dá para a pessoa se sentir, estou sendo visto, estou sendo ouvida, assistida, assistido, todos e todas nós, quando tem uma pessoa como Marconi aqui, é para que ele represente todas e todos nós. Marconi, gostei muito de falar com você, ainda que brevemente, a gente está tão próximo, tão próximo, e não está se vendo, beijo seu coração, filho amado do coração, seja feliz, seja feliz, seja feliz você, Vivi, Mari, além de quem eu já citei, e Leozinho, além de citar a Dona Maria e Lu, que estão nos ouvindo, beijo no coração de todas e todos. Obrigado, tudo de bom para vocês também, para você, para Vaguinho, para Dê, um beijo no coração dos três, muito obrigado. Muito obrigado, fique com Deus, filho. Eu quero agradecer, Eugênia Spazia, a espiritualidade do Ben, a Benjamim, não só pela mensagem, mas por todas as lições, por todos os exemplos, por todas as bênçãos que eu recebo aqui no Salto Quântico, é uma honra, uma felicidade, é um presente do céu, realmente, a gente fazer parte desse templo, universidade, do espírito aqui, a gente aprende tanto, e eu tenho certeza que se eu sou um pouco mais lúcido e mais feliz hoje, em virtude de tudo que eu aprendi aqui, de todas as bênçãos que eu tenho recebido aqui. Muito obrigado, gratidão de todo o coração. E ela fala que você se sentia, Lu, qualquer falha atribuível à minha canalização, às minhas limitações com o filtro mediúnico, que você se sentia amarrada, constrangida e constrita, presa, adestrita, aos processos de deveres e situações operacionais, presa aos ditames de obrigações cotidianas e se sentindo sufocada e que estou afastada do meu ideal, da minha vocação e estou levando a vida de modo, desculpem, mecânica e de forma automática e sem viver a verve e o fervor do espírito e sem a ânima alma que inspira os verdadeiros devotos e devotas e estou um pouco descompassada e sentia-se, ela disse que nas últimas duas semanas em particular para facilitar a rememoração, você sentia isso de modo especial e nas suas orações levou esse assunto à baila e como se estivesse vivendo em superfície, superfície de sentimentos e emoções, não só no trabalho, sentia-se desconectada desse ideal, mas sentia-se também em casa a mesma coisa e até percebia, tinha lampejos do que você queria viver mais profundamente como mãe, até como filha com Dona Maria e como ela disse recentemente a um dos destinatais de mensagens, aconteceu-lhe de você ter flechas do passado, de oportunidades que pareceram não muito bem aproveitadas, mas no que concerne a sentimentos, no que concerne ao relacionamento de você com sua mãezinha, com seus filhinhos, esse revival, essa recapitulação existencial de sua condição de mãe, vinham-lhe lampejos aqui ou ali, mas de novo vindo imagens, eu sei que o que eu pude fazer eu fiz, não posso me cobrar mais do que oferecer, oferecer o meu melhor, respondia-se não exatamente em palavras, mas em pensamentos, não faz sentido isso, mas voltava-lhe, mas se cobrava de hoje, hoje sim estou fora dos trilhos, tem que ver o que posso fazer para me colocar nos trilhos, as crianças já não são mais crianças, estão ficando adultas e daqui a pouco perco contato com elas, e isso que estava relativamente tranquilo nos últimos meses, nessas últimas duas semanas aproximadamente, ele constituiu uma espécie de chaga no coração, você se sentia relativamente em paz em relação a Marconi, não, com Marconi eu estou fazendo o que eu posso, talvez até um pouco mais, mas, estava em paz em relação a Marconi, tendo os problemas operacionais de casal que todo mundo tem, mas em relação às crianças, não obstante, não houvesse nada grave acontecendo, era você que internamente, segundo o capítulo, perdoe-me se eu estiver filtrando bem, era você que internamente, não só lembrava-se de que poderia ter sido uma mãe mais presente atenta, mas como agora percebia, como tem a mensagem de Lucas Desiderium, a vida se esvaindo entre os dedos de tua alma, então, as oportunidades de viver com elas e com ele, com Vivi, Mari e Leozinho, escapando-lhe das mãos, sem você saber ao certo como encarar a emergência pelo avançar da adolescência das duas e dele, como fazer para tomar o tempo, recuperar o tempo perdido e aqui com essa mentalidade e cultura norte-americanas de as filhas e o filho tomarem voo próprio e às vezes residirem muito longe dos pais e das mães e você se preocupando até isso livremente ah meu Deus, será que eu vou ter facilidade de contato com eles? Será que vamos morar próximos? E como será isso? você disse, nossa, não andava com essas questões na cabeça, por que isso está me perturbando? A gente vai se ver de uma forma de outra, você dava algumas respostas rápidas para si, pelo que estou captando, perdoem se não foi isso, mas dava algumas respostas para si, mas no fundo ficava, a angústia voltava, a preocupação voltava, o flash de preocupação voltava, como um látego de uma tortura auto-infligida, parecia para você com você, com você própria e por fim, aquelas cobranças habituais, ela diz que isso não é nada especial, querendo dizer, desse período, e você julgar que as orações não estão boas, que você poderia se concentrar melhor e que você poderia ofertar o melhor de si ao salto quântico, então, parece, Lu, que há sim flashes e vieram-lhe também nessas duas semanas, aproximadamente, flashes de França, flashes desse Elan com a Eugênia Aspasia, com ela própria, dessa ligação d'alma que você tem com ela, sem você conseguir divisar de onde vem essa memória vívida no coração, que lhe levou algumas vezes as lágrimas, como naquele episódio que você recebeu uma mensagem e correu para o banheiro do escritório para que ninguém visse que você havia se comovido e lhe veio a lembrança disso, lhe veio todo aquele, quando você falou da França, essa ligação com a Eugênia misteriosa para essa encarnação, não há um acesso direto, desculpem, a essas memórias de maneira consciente, mas claras e reais o bastante para fazerem na sofrer. Lu, eu tenho a impressão, sim, ela diz que está com você, está com seus amados e amadas, botou no masculino plural, porque tem Leozinho e Marconi, né, e as amadas, e aí faz referência em particular a sua mãezinha, a Vivi e a Mari, seus amados e amados, seus projetos pessoais, profissionais, um salto quântico, que os projetos e agendas, os planos de vida das filhas e filhos dela, como você, são preocupações e assuntos dela, por isso, a convergência de eventos, para que tudo flua da melhor maneira dentro desse contexto de pandemônio, durante a pandemia de Covid, e ela confia em você e cada uma e cada um dos que nos ouvem no momento, a tutela de nossa mãe maior, Maria Cristo, a inspiração para o discernimento do nosso Senhor Jesus e a proteção do arcanjo do Búdico Gabriel. Aí eu digo, então, assim seja, Lu, me perdoe de tudo que íamos falando, Vaguinho, pode ligar agora o vídeo para mim, para a Lu, para todo mundo. Lu, princesa, eu fui de um tapa só, entre aspas, como estamos fazendo, e eu não sei se eu estava na rota certa, princesa, e filtragem, o que você se lembra do que aconteceu? A sua memória confirma o que ela disse, o que eu captei do que ela teria dito, princesa? Sim, mami, confirmo. Está tudo certo. Inclusive, eu estava até me, enquanto eu estava fazendo aqui algumas anotações, eu me lembrava de como, às vezes, ela coloca palavras nos nossos sentimentos. Sentimentos, é. Isso, enquanto a gente sentisse as coisas, nem verbalizasse, nem mentalmente, mas isso sente. Então, quando você ia falando, eu ia pensando, foi assim que eu estava me sentindo mesmo. Então, todos os pontos estavam precisos no período de duas semanas. Lu, me permita parênteses sobre isso, que serve para todas as pessoas como estudo. Aqui em casa, eu costumo chamar isso de legenda. Quando o Marconi falou, Marconi, esposo de Lu, por esse caso, seja publicado depois, de haver um 110% de Eugênia, de acerta, de colocar palavras no que nós não pensamos. Isso é uma supraordenação. ela está explicando para a nossa parte cognitiva e inteligente o que nós não conseguimos articular, porque basicamente nós somos isso, não é, Lu? O sentimento. A gente sente e aí nem para. A gente só vai pensar em botar em palavras se quiser se comunicar com alguém, mas normalmente a gente sente, não usa necessariamente palavras. Ela põe legenda, só que nessa legenda ela concatena, ela e eles, ela pede para dizer que é o grupo, o grupo da faixa bem da sabedoria, que eles ajudam a gente a organizar o que a gente estava vivenciando. Então, só para dizer o que é isso de falar o que a pessoa sentiu, mas não pensou. Porque alguns homens podem dizer, como assim sentiu e não pensou? Então, vamos prestar atenção aos nossos sentimentos, porque basicamente nós somos um feixe de emoções e sentimentos. Lu, princesa, desculpe, então voltando ao que você está dizendo. Você anotando, lembrando-se, né? que ela fala que eu estava me sentindo presa, como se eu tivesse, aqui tem bem uma palavra em inglês, que fala overwhelmed, como se fosse, como se fosse uma coisa junto e aquela sensação de eu ter que, de alguma maneira, mudar alguma coisa, me libertar de alguma coisa. E eu lembro que essa palavra, me libertar de algumas coisas veio forte para mim. Quando ela falou que eu estava me sentindo amarrada, me veio exatamente esse pensamento que eu estava tendo nesse momento. outra coisa que eu achei interessante foi que ela falou durante as orações, que eu estava me sentindo desconectada, inclusive, do meu ideal. E realmente, nessas duas últimas semanas, eu até atribuí um pouco ao fato de ter tido o ano novo, né? A gente faz esse balanço do ano, o que a gente quer para o próximo ano. E esse ano foi muito intenso, até porque, graças a Deus, a gente teve essa mudança de presidente, de senado, da pâmara. Deus do céu. Então, tem essa, para mim, para mim, eu estou sentindo essa aura de esperança, de vida nova, né? Então, eu estava com essa sensação, então tem alguma coisa que também tem que mudar dentro de mim, alguma coisa que não está, que não está bom, não está bom, da maneira que está. Eu estou sentindo angustiada, e eu lembro que eu estava pensando, inclusive comecei a pensar a respeito do nosso grupo, no Quanto Olímpico, como a gente não pode se reunir, a saudade de ver as pessoas, de estar junto com as pessoas, né? Aperta. Então, eu estava me sentindo, eu estava me sentindo, assim, meio desconectada nesse sentido. Lu, pausa para uma frescura fútil do coração. A combinação com a cor da sua pele, esse preto com as rosas, está uma delícia de olhar, e o seu cabelo. Aí a gente diz, é uma frescura fútil necessária, porque ela estava se sentindo despreparada fisicamente para aparecer. Ah, então, aí eu diz, mas você é tão linda assim, como assim? As meninas, vocês, quando estiverem assustadas, é emocional. A mulher começa a se olhar no espelho, que é isso, é um quasar para os homens, né? Como assim, eu não estou bem, eu vejo no espelho que eu estou feio. Pois é, as mulheres sentem isso. Olhem para o espelho e não se sentem bem, você está linda, Lu. E a escolha de, olha, cabelo, cor da roupa, contrastando com sua pele, que há pessoas com pele branca que parecem desvitalizadas, na minha opinião. E eu não vejo ninguém aqui, esse não, não solto cor, mas alguns americanos, né, Lu? Nossa, que branco, parece que vai se quebrar, mas você tem um vício, tal, de saúde, e o combinação com o preto, está ótimo, mas fique tranquila, está linda, está rei, está rei, o ótimo. Obrigada, muito obrigada. Terendo essa fritura, essa frescura amorosa, fritando, meu juiz, porque o pulmão já está fritado, vamos voltar para o juiz, o que interessa, que é a fala de Eugênia. Foi coração, vocês sabem disso, né? Outro ponto que me chamou bastante atenção foi que, inclusive, nessas duas semanas, claro que, pensando nas crianças, que já não são mais crianças, inclusive eu pensei, né, que a gente, eu continuo falando das crianças, mas, eu sei que não são mais crianças, tem uma maior de idade, inclusive, né, tem uma, inclusive, maior de idade, esse ano, fez 18, né, vivi. Exatamente. E isso é interessante, porque eu sei que Vitória tem planos de viajar, então, o sonho dela é viajar, viajar muito, para outros países, ficar fora algum tempo, e eu comecei a pensar, quanto tempo ainda eu vou ter, sabe, junto com, quanto tempo mais ela vai ficar aqui, quanto tempo eu vou demorar para ver, e junto disso também, ela comentou, né, sobre a minha cobrança com as crianças em relação a ver o passado, a lembrar de flash do passado, e realmente, vinha um flash do tipo, como eu, eu podia ter feito tanta coisa diferente, eu podia ter, as negligências que hoje, que eu vejo, com a própria língua portuguesa, as dificuldades, né, então, tudo isso, eu me cobrei muito nessas últimas duas semanas. Você me permite parir de novo, Lu, me permite parir de princesa, porque, para todas e todos, isso que Lu está sentindo, toda mãe com mime de consciência, e pais também sentem, Eugênia chegou a dizer uma vez, ser mãe é ser uma culpa, porque não tem como a gente fazer uma recapitulação, se a gente está amadurecendo, está em processo de crescimento, a gente vai olhar para o passado, vai ver faltas, não tem como, isso é impossível, vai ter arrependimento, quem não sente, é porque não está, não está crescendo com o tempo, então, isso que Lu está sentindo agora, é claro que, ter se intensificado, nesse período, isso é um fenômeno normal, para pessoas, eu sei que Lu é uma discípula sincera, está se esforçando, e ela tem, eu presumo, que ela teria esses processos, mas, eu queria dizer, que se intensificou, agora nessas duas semanas, isso eu não teria como saber, que ela teve lampejos, e etc, nesses detalhes, isso eu não teria como saber, e nem ela falou comigo, Lu, houve uma entrevista, entre nós dois antes, para você me contar esses detalhes, olha, você fala em CCCC, isso para eu confirmar, você falou alguma coisa comigo, Lu? Não, não falei nada, coisa horrível, a gente tem que fazer, aqui dentro, só porque vai pensar, pode publicar depois, é sobre esse lado, de eu não ter, sido mais firme, na hora de colocá-los, numa escola de português, para eles aprenderem o idioma, para hoje, é mais fácil, porque eles estão fazendo isso hoje, mas eu sei que, seria mais fácil, assim, então, essa parte, eu pensei bastante, a respeito disso, a própria alimentação, das crianças, quando falou da mãe, né, da minha vida, da nossa vida, antes mesmo de eu vir para cá, com ela, eu tive frestos, da minha adolescência, com mãe, com minha irmã, então, eu comecei a me cobrar, em todas essas técnicas, e veio muito forte, será que eu fiz melhor, será que eu fiz o que eu devia ter? Eugênia falou sobre isso, não foi Lu, sobre sua mãe, agora eu percebi, que eu fiquei sem inconsciente, eu tive a impressão, de que falei, mas não lembrava, ela falou também, de flechas com sua mãe, eu sei que ela não citou sua irmã, mas, isso eu lembro, que não saiu, isso eu lembro, que eu disse, ah, eu acho que ela falou, mas a irmã não, e tinha, isso eu não lembrava, mas ela não pediu para eu verbalizar, depois é que falou da família, assim, como nós morávamos as três juntas, impossível ter flechas, sem incluir a minha irmã, é lógico, se tem algum tempo, ela está sempre junto, mas eu lembro, que eu me cobrei disso também, não será que eu pude ter feito, alguma coisa diferente também, será que eu vou ter aquele, aquele remorso, que o pessoal fala, que depois que perde, uma mãe e um pai, a gente fica com remorso, e todos esses pensamentos, vieram, e eu realmente, mas por que eu estou pensando, tanta coisa assim, isso, por que que está vindo, tantos pensamentos estranhos, na minha cabeça agora, inclusive eu pedi em prece, que se fosse alguma coisa, sei lá, que eu estivesse intuindo, que, eles pedem para dizer, que me ajudasse a, a sair desse padrão, eles pedem para dizer, teve um corte na transmissão, por isso que eu passei a atropelar por você, a gente está próximo, mas as internet não ajuda, né, Lu, eles pedem para dizer, que essa recapitulação, é uma forma de, eles chamam, em psicologia, de reescrita da memória, quando a gente passa, para um novo padrão de consciência, ou a gente está no contexto cultural, como está acontecendo agora, também, e espiritual, porque a pandemia nos amadureceu muito, a gente volta, a episódios do passado, para criar, como se fosse uma colcha, de significados, diferente, então, na verdade, isso é indicativo, de que você está avançando, e não de que, de fato, há lacunas, que não existissem antes, mas apenas, você está enxergando, que não via, é um bom sinal, é um indício de crescimento, e não, uma, um surgimento de, é, um problema que, não existisse, é, é um bom sinal, é uma evidência de crescimento, é isso que a gente está pedindo, prazer a você. Mas tem um último tópico, que me chamou bastante atenção, foi que, enquanto eu me cobrava, dessa minha desconexão com, me sentia desconectada, né, do meu ideal, principalmente, do salto quântico, aquela ideia de que, por exemplo, quando você cita meu nome, alguma coisa, eu fiquei pensando, nossa, por que, que, mamãe está citando meu nome agora, naquela homenagem linda, que você fez, eu fiquei me sentindo, tão mal, porque eu fiquei pensando, não agradeço muito, mas fiquei me sentindo mal, pensando que, da onde que eu estou, parece que eu cheguei a pensar, sabe, porque eu não mereço, estar nessa posição, ou receber isso de você, no caso, né, a gente se cobra, a gente se cobra, na verdade, a gente se cobra, eu me incluo nisso, em relação à espiritualidade, você está só sendo minha pessoa espiritualidade, eu sei o que, eu sinto isso também, nós todos, discípulos e discípulas sinceras, temos um padrão de cobrança, exceção de que a gente não é psicopata, ou que a gente está dimensionando a seriedade da coisa, então, não tem como, isso que algumas de vocês, ou que vocês sentem comigo, na verdade, é porque eu represento a espiritualidade, mas esse sentimento, é em relação a Deus, é o quanto a gente recebe, e percebe que recebe, e faz pouco, desde que a gente não se paralise, que essa angústia, ou remorso, não nos trave, como um estímulo, para a gente parar, e refletir, sobre o que pode fazer de melhor, é bom, até aí, a gente tem que se policiar, porque as pessoas, ou ficam, né Lu, eu já faço o máximo, sou legal, sou uma pessoa maravilhosa, a gente vai, a gente vê esse pêndulo no mundo, normalmente, ou o inverso, a pessoa que se sente um lixo, se condena, se joga no chão, também não resolve, ficar lá na posição fetal, que não é nem fecal, fecal, fetal, presa no canto da parede, não resolve, é a gente reconhecer, se levantar, estou aproveitando para todo mundo, que isso é universal, para algumas pessoas mais, outras menos, e eu me incluo, porque, graças a Deus, me sinto também, como você, um devoto sincero, um discípulo sincero, ou seja, tentando acertar, tentando melhorar, sim, precisa, e teve isso, e a Esther, já que você começou a se emocionar, lembrando de mim, e dela, teve essas experiências com ela, que ela falou, flashes com ela, e o episódio, de você ir para o banheiro, e a França com ela, teve essas lembranças, nesse período? Sim, inclusive, quando eu estava falando, esse tópico que eu ia falar agora, justamente, esse último tópico que eu ia comentar, é que, enquanto eu fazia essas, tinha esses pensamentos sobre a minha falta de conexão, com o ideal, com o fato quântico, eu lembrei desse episódio, dessa mensagem, aí eu fiquei pensando, se não tivesse vindo de você, eu pensei, se não fosse uma mim, eu nem acreditaria, que ligação, eu ligado com a Eugênia, aí eu não sabia, eu sentia um misto assim, eu não sabia se eu me sentia ruim, porque eu pensei, nossa, inclusive naquela mensagem, numa outra mensagem que ela falou, ela comentou que nós nos conhecíamos, o Egito Antigo, e eu fiquei pensando assim, nossa, se eu sou assim hoje, o que eu era então, naquela época? E é interessante, porque quando eu pensei, nesse episódio, uma coisa ligou a outra, porque eu pensei nessa mensagem, que eu recebi, aquela bem curtinha, que eu nunca vou esquecer na vida, acho que por toda a minha eternidade, e ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, na França, que eu tenho um amor, pela França incrível, ela nunca comentou nada, a respeito de, nós temos tido contato na França, mas eu tenho o coração, é nada, é nada que ela, de vocês duas na França, eu só vi de você na França, mas de associar ela a você, ela nunca falou, que interessante, ela falou do Egito Antigo, em algum momento, ela disse, muitos de nós, numa reunião, há muitos anos atrás, ela comentou que muitos de nós, estivemos na França, mas é um grupo grande, exatamente a você, sim, você não lembrava, nunca colocou, mas você andou vinculando isso, nessas duas semanas, sim, porque quando eu pensei no episódio, né, daquela mensagem maravilhosa, automaticamente, eu comecei a pensar na França, e me veio esse questionamento, será que, será que eu também, conhecia o gênio na França, ou será que foi só no Egito Antigo, me pareceu com esse questionamento, que interessante, bem interessante, Lu, que maravilha essa experiência, né, princesa, eu não sei se você lembra desse episódio, mas você comentou comigo, que no momento que você recebeu a mensagem, lembra que você tinha aquela parte de, uma varanda, de que as janelas, as portas eram de vidro também, lá em Nilfva, lembro, e você comentou que tinha um animalzinho, que veio, sim, botou as patinhas na porta também, quando, sim, não ia lembrar isso, sim, sim, ele sentiu a energia de Eugênio, eles fogem, esses bichinhos, eles têm medo de ser humano, então, eu ficava triste, inclusive, que eu queria ver esses, eu acho que são aqueles esquilinhos pequenininhos, né, que lá tinha muito, que é macaquinho, esquilinho macaquinho, que o Marconi parece que me chamou de esquilinho macaquinho, chama chipmaca aqui, pronto, e aí, então, aí esse esquilinho, que eles fogem, então, quando a gente chegou, eles correm na direção dela, ou de onde ela esteja, e aconteceu isso, sem dúvida, interessante você lembrar isso, porque, aí, os animais e os anjos, olha, que vocês não se reconhecem, a pureza dos animais, com a pureza, só que é uma pureza inconsciente, com a pureza supralúcida dos anjos, sim, que bom você lembrar, não lembrava, não lembraria conscientemente sozinho, mas, que bom que você lembrou, Lu, eu só ia dizer então, que eu agradeço imensamente, a oportunidade de fazer as preces, de interagir com você, eu também, Lu, de receber essa mensagem, obrigado, Eugênia Spásia, também agradeço, Matheus Anacleto, a Nossa Senhora, pela graça de ter você aqui, Oh, princesa, está aqui também, e obrigado por, por tudo que você, representou na nossa vida, não faço, eu vou chorar também, chega, também, nós todos, Lu, nós todos, agradecidos ao céu, sempre a misericórdia, a misericórdia, estamos, a gente não sabe por quanto tempo, vai estar, e espero que sejam, muitos anos, e décadas, unidos e unidas, me sinto em casa com vocês, posso me sentir desterrado, porque tenho muitos corações amados, Aracaju, mas me sinto aterrado, paradoxalmente, quando estou próximo de corações, tão amados como você, Marconinho, há pessoas aqui, o percentual de pessoas, muito ligadas a mim, que é grande, princesa, beijo seu coração, saudade, saudade também, não está de que princesa, e assim seja, que Nossa Senhora nos proteja, como você invocou, que Nossa Senhora nos dê, a sua proteção pessoal, direta e especial, para você, princesa, tranquilize sua consciência, a gente faz o que pode, quem faz o que pode, faz o melhor, fique com Deus, fique com Deus, e você também, princesa, e você também,